Bom dia, meninas e meninos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Eric e desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que estão aqui comigo. Bora para um vídeo diferente hoje? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Hoje, gente, é um vídeo de embala e fala, mas vai ser aí o mais rápido possível, tá? São 22 tapetes, combinações aí lindíssimas. Nós temos tapetes até 79 centímetros e o tradicional ali cravadinho 50 por 60. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações que vocês vão precisar aí para confeccionar os seus tapetes. E caso você queira comprar os produtos feitos por mim, eu tenho todos eles cadastrados lá na minha loja da Shopee. Mas caso você não encontre algum deles, é só me chamar lá no chat da Shopee ou de repente tirar o print aqui, não só desse vídeo, mas de todos os vídeos do canal. Se vocês gostarem de algum modelo, de algum tapete, combinação de cores, tira o print e me envia lá no chat da Shopee, que eu envio para você o link. E caso não queira, eu encontro ali o melhor link para vocês estarem adquirindo, tá? Todos os produtos aqui, gente, foram feitos com barbantes fio número 6, de excelente qualidade. Os produtos que eu utilizo aqui são da marca FFA Barbantes. O contato tá aqui na descrição do vídeo, mas eu vou deixar aqui na tela. Printa aí, que aí tem o número do WhatsApp. Nesse número, vocês vão encontrar o catálogo com todos os valores da FFA e sempre tem kits em promoção. Se vocês entrarem em contato lá, escolham o kit que você deseja, manda mensagem para a Fran. E para agilizar o seu atendimento, já envia o seu CEP. Gente, eu sempre estou falando para qualquer empresa que vocês mandarem mensagem, seja manicure, cabeleireiro, um supermercado, uma fábrica de barbantes, para mim mesma. Envia ali um bom dia, boa tarde, boa noite e já o que você deseja, que isso agiliza muito a nossa vida, a sua vida. E vocês vão ver que seus atendimentos vão ser bem mais rápidos, tá? Tem pessoas que mandam bom dia e já não mandam mais nada. E como são muitas mensagens, se vocês colocarem o que desejam logo na mensagem, vai facilitar demais o atendimento. E no caso da fábrica, já manda o seu CEP para eles fazerem o orçamento. E se vocês puderem falar que viu aqui no canal da Érica, eu agradeço demais. Eu vou mostrar certinho aqui como que eu embalo, como que eu dobro e as etiquetas que eu utilizo, tá? Cartões de visita, as embalagens, no caso ali, os adesivos. Deixa eu mostrar já aqui para vocês. Os adesivos, gente, e o cheirinho que eu utilizo, esse daqui, flor de malva, tá? Vou deixar aqui na tela o número da Jai etiquetas e os adesivos na hora que eu colocar nos pacotinhos, vocês vão ver. O cheirinho daqui do canal da Érica é flor de ameixa, mas lá na Jai etiquetas vocês encontram oito fragrâncias diferentes, tá? Então, se vocês entrarem em contato, fala que viram aqui no canal da Érica, que também são parceiros e ajuda demais aqui no nosso trabalho, tá? Acho que passei todas as informações. Bora lá, gente, no meu Instagram e na minha página, no Facebook, lá no meu Instagram. Vocês acompanham aí, em tempo real, tudo que eu estou fazendo. E eu já vou virar o celular aqui, vou falar quais as cores utilizadas na peça. Esse daqui foi o último vlog aqui do canal. E presta atenção, eu vou deixar aí, pra quem tá chegando agora, vou deixar todas as videoaulas abaixo. Vou deixar o meu número de contato pra você que quer concorrer aí a 10 jogos de passadeira ou 12 quilos de barbante. Enfim, tá tendo a mega rifa do Dia das Mães, sorteio agora até o final de abril. 10 reais cada número, serão 10 jogos de passadeira pra primeira colocada ou 12 quilos de barbante. Frete grátis pra qualquer lugar do Brasil, tá? Segunda sorteada, 5 pares de tapete ou 6 quilos de barbante. Terceira sorteada na mesma rifa aí, 2 pares de tapete ou 6 multicolors da FFA. E pra você que comprou aí, abençoou, né, todo mundo que tá comprando, serão 6 pessoas abençoadas. Pra você que comprou pelo menos um número aí pra estar ajudando, ainda terão 3 piques no valor de 100 reais, certo? Agora, gente, eu vou virar aqui o celular, falar certinho as cores, as medidas, o meu valor de venda. Pessoal, já se inscreveram aqui no canal? Então, se não inscreveram, peço por favor que se inscrevam. Deixa aí abaixo de qual cidade você tá falando que isso eu fiz no último vídeo e eu amei ver aí pessoas do Brasil inteiro comentando. Então, deixa aí abaixo de qual cidade você tá falando que eu vou amar ver. Eu vou deixar aqui na descrição também, gente, o último vídeo que eu fiz em bala e fala, tá? Aquele lá eu apareci bem melhor, eu acho que a imagem deve ter ficado um pouco melhor. Sem falar também que teve outros tipos de modelos, tá? Pra vocês se inspirarem. Então, eu vou deixar aqui embaixo, antes das vídeo-aulas, embala e fala. E vocês cliquem aí que tem outros dois vídeos no canal. Nesse daqui eu não vou colocar na embalagem preta, tá? No saco preto, mas naquele lá eu coloquei certinho, tá? Esses daqui, gente, eles são para revenda, tá? Então, foi um valor aí super especial no atacado para revenda para essa cliente maravilhosa. E ela é lá do Pará, tá? Troquei o primeiro... Dobrei o primeiro aqui conversando com vocês, mas agora eu já vou falar certinho. As embalagens que eu vou utilizar aqui são compradas lá pela Shopee. Eu compro assim mesmo por quilo e o tamanho deles é 30 por 40, tá? Eu utilizo o durex normal e no final ali, para embalar, eu utilizo a fita grossa de durex. E, às vezes, gente, geralmente eu uso o saco preto que deixa a nossa embalagem aí mais leve, tá? Então, lá naquele vídeo eu passei tudo certinho. Se vocês tiverem pressa desse vídeo finalizar, clica aqui no seu celular. Tem três pontinhos aí. Vocês podem estar aumentando a velocidade do vídeo e também, gente, mexendo na qualidade da imagem, tá? Esse daqui é o nosso tapete graze. Utilizei aqui o bege linho da FFA, o melancia da Euro Roma, o vermelho da FFA e o bordô. E as etiquetinhas, todas elas são com feito à mão, tá? Essa na cor caramelo e as outras no nude. Eu viro o tapete do avesso, dobro aqui nessa parte que vai iniciar a curva, aqui dobro novamente e dobro assim no meio, tá? Aí eu coloco uma etiqueta para um lado e outra para o outro e o saquinho aqui ele dá perfeitamente. Dependendo aí o tamanho do jogo de banheiro, até cabe aqui dentro, tá? Olha só. Então, como essas embalagens aqui, no caso, são para revenda, aqui vocês apertam e tiram bastante o ar. É um jeito, assim, bem básico, né, gente? Tem muitas hoje em dia, muitas youtubers, muitas crocheteiras enviam seus trabalhos aí para todo o Brasil. Então, tem muitos vídeos desse tipo aqui na plataforma e eu espero de coração que vocês gostem. Os adesivos, gente, que eu falei da já etiqueta são esses daqui, tá? Como eu falei, essa imagem aqui, talvez ela não vai estar muito legal, porque aqui tem uma janela e eu nunca gravo aqui, tá? Esse daqui, gente, fez o maior sucesso, olha isso. Esse daqui é o tapete DAI mais econômico. DAI original aqui do canal tem o bico Érica, que é bem maior, tá? Então, vou deixar aí abaixo. Tapete DAI. Utilizei aqui o cru, o verde folha 38 da FFA e esse amarelo aqui, que se eu não me engano é o amarelo 53, que não pode faltar por aqui. Aquele tapete ali, primeiro, gente, ele ficou na medida de 50 por 70 e esse modelinho aqui do tapete DAI, ele também fica cravado 50 por 70. Então, às vezes, gente, eu coloco assim e às vezes assim, tá? Dependendo se ficar altinho. Mas, no caso desses daqui, nem precisaria. O valor de venda, gente, pra aquele primeiro ali, daquele eu só tenho um, que é o modelinho Grazi, que é o nosso tapete melancia aqui com o bico coroa. Eu vendo ele a 60 reais o par, tá? Que ele é bem fechadinho mesmo e fica maravilhoso. Esse daqui, o tapete DAI mais econômico, eu tô com tulipas, né? Que tem o detalhe aqui das tulipinhas. Eu vendo ele também a 60 reais o parzinho. Dependendo a quantidade que a cliente pegar de pares, eu faço a 50 reais o par, tá? Olha que lindo. O próximo também é o tapete DAI mais econômico. Olha que lindo. Todos eles têm vlog já aqui no canal. A maioria deles foram todos feitos aqui. Eu acho que todos eles foram feitos com cones abertos. Então, dá pra brincar bastante aqui na hora das cores. Esse daqui também, gente, saiu pra minha cliente a 50 reais o parzinho. Olha que lindo. Então, caso você tenha interesse também, gente, de comprar peças pra revender, fiquem ligadinhos aqui no canal. Eu fiz cinco pares de tapete, postei um vídeo aqui no canal e ela me chamou. Eu não sei se essa me chamou num domingo. Sei que muitas vezes eu posto vídeo, gente, eu já fiz vendas no sábado e no domingo. Essa aqui específica, eu não tô lembrando agora se foi no final de semana ou se foi na semana. Mas, enfim. Ela ficou com cinco pares. Aí, ela pediu os valores para a revenda. E aí, ela encomendou mais seis pares. Só que, como... Ah, Erika, você tá pegando encomenda? Gente, eu não tô, mas assim... Ela pegou cinco pares que já estavam prontos. E aí, ela queria outros pares com duas flores. Então, nesse caso... Olha esse que lindo, gente. Tapete Taipo. Maravilhoso. É o tradicionalzinho tapete Mari, tá? Só que com esse bico aqui que dá toda a diferença. E com a flor catavento econômica. Olha só. A flor catavento, gente, ela é bem rasteirinha mesmo. Então, ela pediu cinco... Mais cinco pares. O total foram seis. Mas, ela pediu cinco pares de tapetes com duas flores. E aí, ela não escolheu o modelo. Eu mandei as fotos para ela dar uma olhadinha. E ela gostou. Então, ela não escolheu nem o modelo e nem as cores. Então, ela me deixou livre para trabalhar. E aí, eu fui fazendo e mandando foto. Ela ficou com todos eles. Então, graças a Deus, aí deu super certo. Ela fez o pagamento das primeiras peças para mim reservar, tá? E aí, depois, ela fez o pagamento das últimas peças e do frete. Eu moro, gente, no interior de São Paulo. E ela mora bem longe. Então, o frete dela seria uma coisa, assim, não barata. Porque ela mora no Pará. Então, realmente, é muito longe mesmo. Mas, eu fiz ali pelo super frete para ela o orçamento. E saiu na base, gente, de R$ 73. Eu vou, na verdade, fazer a cotação novamente. Mas, ele vai ficar na faixa de R$ 73 a R$ 80. Então, como ela mora lá, eu creio que, com certeza, ela consegue cobrar um valor bem melhor das peças. Então, ela vai conseguir aí tirar um dinheirinho legal em cima. E essas peças vão chegar lá para ela revender antes do dia das mães. Gente, olha esse. O tapete dá e também mais econômico. Esse paro passou de 70 centímetros. Ficou muito bonito. Olha só. E esse daqui, eu acho que é um dos mais bonitos que eu fiz. Eu gostei desse. Para quem não gosta aí de cores claras. E ela gosta, tá? Esse daqui, ela pegou, já estava pronto. Ela falou que ela gosta do tom de cru. E lá, ela tem facilidade em vender. Olha só. Então, esse daqui também, eu vendo a R$ 60,00. Dependendo da quantidade que o cliente pegar, dá para sair aí a R$ 50,00 o par. Se fosse vender, gente, unitário, tá R$ 35,00. Porque eles não estão pequenos. Só que eles não são tão pesados, gente. Eles ficam, no máximo, com 300 gramas cada. Olha só. Não sei se vocês vão gostar desse tipo de vídeo. Qualquer coisa, deixa aí para mim. Mas, senti aqui no coração de fazer. Gostoso ver todos eles, né? Eu ia fazer, gente. Vai de dica aí também. A gente não pode deixar a oportunidade de passar, de tirar fotos, fazer vídeos. Para as redes sociais. Para quem tem loja online aí. Olha essa, gente. Que linda. Eu amo essa cor. Para quem tem loja online aí, tirar a foto dos trabalhos que vocês fazem para cadastrar novas cores. Porém, gente. Eu não consegui fazer o vídeo caprichado que eu queria lá para o Instagram. Não deu tempo, infelizmente. Mas, eu consegui sim tirar fotos de todos e fazer um videozinho curto. Olha, gente. Que lindo. Esse é o azul índigo. Mas, nas fotos do Instagram e até mesmo aqui na imagem, ele ficou parecendo muito o azul turquesa. Então, o azul índigo, vocês sabem que é aquele tonzinho de jeans ali, meio que desbotado. Mas, aqui ele puxou mais para o azul turquesa. E esse escuro aqui é o azul marinho. Esse multicolor aqui, gente, eu acho que é um ano na terra bem antigo que eu tinha aqui em casa. Esse tonzinho de marrom. O verde é o verde 38 da FFA, tá? Olha só. Até que vocês me assistem aí. Deixa aí. O que vocês estão fazendo nesse momento? Deixa aí abaixo que é uma coisa interessante também. Vocês também são daquelas crocheteiras que amam crochetar assistindo vlogs. Ou então, que vão para a cozinha fazer uma comida, lavar louça. Eu falava muito isso no começo do meu canal. Quem é que é a Erika Raiz aí do começo do canal? Deixa nos comentários. Eu sempre fiz vídeos mais longos, né? Embora muita gente não goste, eu acho que o meu público maior é os que têm paciência realmente comigo. Me escutando conversar. Falam que eu sou calma. Gente, eu não sou calma, não. Misericórdia. Eu sou uma leonina chata para a Dedéu. Não sou calma, mas enfim. Acho a minha voz calma. Então, a maioria realmente do meu público aqui que me acompanha se identificam com vídeos mais longos. Que eu falo que quem não tem paciência já corre logo no começo. E eu vou falar a verdade. Eu mesma, às vezes, assistindo os meus próprios vídeos, eu não tenho paciência, não. Então, eu sempre falava no começo. Gente, olha aqui. Tapete taipo com o bico um pouquinho diferente. Esse, gente, é o rosa médio da FFA. É um rosa bem vivo mesmo. Olha que lindo. As pérolas, gente, nessas flores, para quem perdeu os vlogs, eu utilizo a pérola número 6, porque é uma flor mais baixinha, tá? Nas outras flores, que são um pouco mais altinhas, eu uso a pérola número 8. O que acontece, gente? Eu tenho pérola faz muitos anos. Então, quando você compra um pacotinho ali de meio quilo, nossa, atura demais. Então, as pérolas que eu tenho são pérolas realmente bem... As número 8 são pérolas bem antigas. Só a número 6, que eu comprei uma remessa no ano passado, mas mesmo assim, mesmo você comprando aquele pacotinho pequeno, elas rendem demais. Do tempero lá e pra anos. Esse daqui ficou meio tortinho, mas tá bom. Então, gente, como eu tava falando, eu falava muito isso. Esses dias eu vi... Eu não lembro quem que foi a lindona que eu tava vendo, um vlog, e aí falaram que é a Morena Crochê, né? Também fala assim. E eu falava bastante. Eu falava, gente, vai lavar a louça, vai fazer a comida, deixa o celular aí rodando. Que já ajuda e tal. E eu não lembro de quem que era o vlog. A pessoa falou isso. Tem uma semana que a Morena fala lá nos vídeos dela também. E é bem por aí. Quantas vezes eu fui lá lavar a roupa e deixava o celular no tanque ali, ou estender, deixava o celular ali falando. Principalmente se for vídeo de dica, conversando. Coloca o foninho de ouvido, ou passar roupa, qualquer outra coisa. E tô ali escutando, eu volto. Então, você é dessa época? Deixa aí que eu vou amar ver os seus comentários. Olha, gente, que gracinha. Vocês viram? Nesses daqui que tem duas flores... A pérola ficou um pouquinho torta, gente. É a flor que ficou torta. Nesses que tem duas flores, esse pacotinho aqui, ele até sobra espaço. Gente, esse daqui é o modelinho Tati, tá? É o único que tem vídeo aula de tapete espiral aqui no canal. Olha que lindo. Ficou muito bonito e eu fiz realmente com as sobrinhas. Achei lindo esse modelo. Esse daqui foi o primeiro que eu fiz, depois que ela falou que gostava do tom de cru. Por isso que eu coloquei o cru depois das flores e aqui nessa parte antes do bico. Olha só. Espero que ela goste, né? Que ela esteja satisfeita aí com a compra dela. Que Deus abençoe as vendas, né? E aí, gente? Dia das mães chegando. Quem já tá montando os vídeos? Eu lembro que antigamente tinha tantos vídeos de kits, né? Coisas diferentes aqui no YouTube. Vi alguns, sim. Mas eu acho que a grande maioria aí tá na correria realmente das encomendas. Eu queria muito fazer kits. Não sei se vai dar tempo. Tá? Preciso finalizar, né? Pegar firme ali nesse mês de abril nos jogos da nossa Mega Rifa, tá? Eu falei lá no comecinho. Lembrando que pra quem quer adquirir aí um número da Mega Rifa, além de estar me ajudando, estará ajudando também as pessoas que compraram pra esse sorteio aí ser feito o mais rápido possível. E serão aí as peças, o intuito, pra vender realmente até o Dia das Mães. Olha aí, gente. Que lindo. Esse daqui, gente. Eu acho que ficou os três mais bonitos por último aqui. Eu vou até tirar esses pacotinhos da mesa pra quem perdeu tirar o print. O vermelho, gente, com bege. Ficou maravilhoso. Esse em tons de azul. Teve procura dele lá na Shopee. E o outro, gente, aquele tapete trançado com tulipas da videoaula. Então, vamos no primeiro aqui. Esse daqui ficou incrível. Olha isso, gente. Esse daqui é o barbante com brilho da FFA. Ficou muito lindo. E ficou bem grosso. Tá bem pesadinho mesmo. Fiz o teste de mancha com esse vermelho. Sempre tem gente nova perguntando se os barbantes não soltam tinta. Gente, se eles soltassem tinta, isso eu falo referente a qualquer marca. A gente tá apresentando produto. Se soltasse tinta, a gente não ia produzir. Porque já pensou? Se isso chega lá, ela vende e solta tinta? Como que fica? Tem nem como, né? Então, realmente são de qualidade. Falta só dois, tá, pessoal? Esse daqui também, eu esqueci de falar desses espirais, né? Esses tapetes espirais é o tapete da Tati, tá? Que foi em homenagem a uma das membras aqui do canal. E eu tenho a videoaula da passadeira bem detalhada aí, pra não embabadar, tá? Referente ao tamanho do seu bico. Eu fui fazendo as carreiras ali da videoaula, esticando a passadeira tudo certinho e dando todas as informações. Pra quem já assistiu videoaula minha e reclamou que eu tava falando muito rápido, gente, é, acreditem, tem esse tipo também. Ou eu falo muito, ou eu falo muito devagar, ou eu falo muito rápido, né? Nunca tá bom, mas enfim. É porque, gente, a memória do meu celular era outro celular que eu gravava. Olha esse, gente. Cru, azul bebê, azul royal... É, não, perdão. Azul turquesa, azul índigo, azul royal, azul marinho, azul royal, azul bebê e finalizei com o azul turquesa. Ficou maravilhoso. Coloquei pérola azul, gente. Olha que lindo. Então, gente, dá pra diminuir a velocidade do vídeo, assim como aumentar também. Só que eu fui bem direta mesmo naquelas videoaulas e muita gente reclamou que tava rápido, que não deu a quantidade de pontos. A maioria, eu falo, mas realmente no tapete oval, faça e venda, Érica, jamais ia imaginar que aquele tapete ia chegar na quantidade de visualização que chegou. Então, ele ficou maravilhoso. É um jogo muito abençoado que a Lu me permitiu utilizar o Bico Érica pela primeira vez. E, gente, foi sucesso. Só que o meu celular tinha pouca memória. Então, pra não dividir em dois vídeos, eu falei, fui um pouco mais direta. E assistindo outras videoaulas, tem muitas professoras e bem mais velhas que são muito mais diretas. É que as pessoas realmente gostam de reclamar. Eu vejo o tanto que eu explico, explico, falo demais. E, mesmo assim, ainda não tá bom. Mas fazer o quê, né? Agora, essas últimas estão bem mais detalhadas, estão bem mais explicadinhas aí. Dá pra iniciante fazer. E, pra quem é crocheteira há muito tempo, dá pra dar uma acelerada ali também. Que eu já vou passando as próximas carreiras tudo certinho. E, gente, agora faltou só o nosso tapete trançado, que ficou num tamanho maravilhoso. Esses daqui, então, gente, 50 por 60, 50 reais o parzinho, tá? E agora, gente, o nosso último tapete que fez o maior sucesso. Tapete trançado, tá? Com tulipas, esse bico aqui, magnífico. Esse tapete, gente, ele ficou com 79 de comprimento no meu ponto. Então, se o seu ponto é maior que o meu, com certeza ele vai chegar até 85. Imagina, gente, num quarto. Eu quero fazer ele em várias outras cores, mas, infelizmente, não deu tempo. Esse lindão aqui, gente, eu vendo a 90 reais o par, tá? Então, 90 reais o par desse tapete ou 50 reais a unidade. Eu ainda não tenho ele cadastrado na Shopee. Vou cadastrar, sim. Mas, como essa compradora maravilhosa comprou muita coisa, pra ela, esse par aqui no atacado saiu a 80 reais, tá? Então, aqui eu vendo um par a 90 e pra ela saiu a 80 reais. Essa cor aqui, gente, é o beterraba da FFA e são as cores da videoaula. Deixa eu ver se vai caber assim, mas eu acho que vai caber assim no pacote, sim. Ficou lindo, gente. Ficou tão bonito. Na videoaula não apareceu certinho a cor, mas eu consegui tirar foto dele lá fora, dos barbantes. Tem foto dele no meu Instagram, pra você que quer salvar aí. Tem o Reels dele, tá muito bonito. Então, bora lá me acompanhar no Instagram, que vocês vão ver que cor maravilhosa que é essa. Esse daqui é o bege, tá? Olha só, gente. Ai, apaixonada. Vamos ver se vai caber, senão eu vou ter que dobrar ele de novo. Não, vou dobrar, gente. Vai ficar apertadinho. Então, é assim, né? No nosso último tapetinho, a gente vai demorar um pouquinho mais aqui. Vamos ver. Deu certo que ficou a etiqueta. E agora, será que consigo fazer o outro igual? Ai, Deus. Mas é assim mesmo, né, gente? Olha, ficou igualzinho os dois. Gente, tô muito feliz aqui com essa compra, com esse resultado, tá? Espero vocês lá nas videoaulas pra ir acompanhando. Já vou me despedindo enquanto eu embalo aqui o último. E não esqueça, gente, se vocês fizerem qualquer coisa, qualquer produto aqui, qualquer videoaula, né, através dos meus vídeos, me marquem lá no Instagram, nos stories, que eu estarei repostando. Às vezes eu perco algum, mas aí eu vou lá no Instagram da pessoa e quando eu acho, eu compartilho, tá? A única coisa, gente, é que quem tem um Instagram privado, eu não consigo compartilhar nos meus stories, tá? Então, quem tem um Instagram realmente privado, não tem jeito. Só se eu ir lá, tirar o print da foto e marcar a pessoa, mas mesmo assim, não é visível pra muita gente. Então, tem uma lindona aí que ela tem canal, é que ela sempre tá fazendo as minhas peças, mas às vezes eu tiro o print e marco ela. Às vezes, quando eu vejo, eu comento, né, lá na postagem dela. Deixa eu baixar aqui, gente, pegar tudo. Ufa! Pronto. Então, gente, às vezes eu comento lá, mas eu não consigo compartilhar porque o Instagram dela é privado. Até comentei com ela uma vez, mas eu acho que ela não quis abrir, não. Mas é assim, né, gente? Se vocês gostam, aí precisam de vendas, querem enviar também suas peças pra todo o Brasil, uma das primeiras coisas que vocês precisam fazer de todo jeito, além de divulgar, é claro, é deixar aí as suas redes sociais abertas, tá? Porque senão, como que a pessoa vai ver ali o seu perfil? Tem que pedir pra seguir. Nem sempre a pessoa tá com vontade de fazer isso, nem sempre vocês vão ver pra aceitar a solicitação daquela pessoa. Então, realmente, quem quer mexer com o trabalho, tem aí a sua rede social aberta. Gente, o vídeo de hoje foi esse, com essa venda aqui maravilhosa. Eu vou colocar numa embalagem preta, tá? Eu creio que cabe sim. E vão lá no outro vídeo que lá eu mostrei certinho como que eu embalei. Talvez aquele vídeo tá mais completo, tenham outras informações. E eu espero de coração que vocês tenham gostado, tá? Não esqueçam, gente, bora lá aproveitar e me ajudar aí a finalizar essa rifa que será a última rifa aqui do canal, tá? Então, só a chance aí de ter as peças feitas pela Érica. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o vídeo de amanhã. Tchau! Tchau! Tchau!